E... voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui a nossa história. Tem uma missãozinha pra gente fazer aqui. The young dragon obeys the queen. O jovem dragão obedece... Obeys the goddess, né? O jovem dragão obedece a deusa. Yukimura, Sanada e seus companheiros adquiriram informação de localização do bracelete. Vença a batalha ao lado de seus companheiros e recupere o bracelete pra você. Vambora, galera! Porradaria, galera! Pula, 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 pula. Pô, pulamos todo o diálogo. Vambora. Aham, vencer sem buã e em pinga apanhar. Derrotar não sei o que bal. Derrotar 800 inimigos e encontrar a Atena. Olha só! Deixa eu ver o cavalinho. Não sei como trocar o cavalinho, né? Caguei, vambora, galera! Porradaria, galera Especialzão Nossa, mano Só tá os porradeiros, galera Quem tá ligado aí No Warner Zoroche, mano Comenta aí, mano Buanyu e Zanfei são lendários Galera Só boneco foda Vamos usar a Genkidama aqui, mano Exterminar a maioria dos inimigos Ganhar bastante XP e o PAD nível Galera, quem tiver abrindo vídeo aí, mano Mete aquele likezão Like e comentário, galera Bora, bora, bora Sobe, 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 sobe Lembrando que a gente tem que matar 800 inimigos Antes de encontrar a Atena Caramba O Buanyu O Buanyu tá a mesma coisa, galera Não mudou nada ele, mano Ele tá a mesma coisa Nossa senhora Tá muito forte, mano Ele tá a mesma coisa Mas ele tá, tipo, muito mais roubado, né Por causa das magias e tudo mais Que o jogo tem agora Tipo isso aqui, galera Negócio roubado, mano Vou usar a Genkidama aqui Vou limpar essa área Poder da amizade Nossa senhora O especial mais bonito que o outro Atropelo Atropelo Magia Tome O combo Matamos 800 inimigos Ok Yokimora Nossa, galera O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?